Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meluso, que é o Nobre, estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje a Lanios que vive pra caramba aqui. Exatamente, rapaz. Nós temos que comentar aqui sobre o filme de Mortal Kombat, uma coisa que nós vimos algumas pessoas comentando nos nossos últimos vídeos aí, e vieram também comentar a respeito disso com a gente nas redes sociais, que é por que o Sub-Zero, nesse filme, ele vive tanto? Porque a gente vê que o filme começa em 1617 e depois ele dá um salto pros anos 2000, e o Sub-Zero tá lá vivão, tranquilo, se não é uma pelanca, entendeu? Então, é sobre isso que a gente vai comentar aqui, porque a gente tem algumas ideias bem interessantes, conforme a lore que foi atualizada também depois do Mortal Kombat reboot e tudo mais aí, pra poder trazer pra vocês, e que eles podem acabar utilizando no filme, poder explicar talvez em uma sequência. Mas antes de continuar, se você tá curioso, deixa seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos, galera. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, e lembrando, galera, que nós estamos com um grupo exclusivo de subscribers no WhatsApp, então se você quiser fazer parte desse grupo, participar de sorteios e muito mais, link aqui embaixo da nossa Twitch no comentário fixado, basta você acessar lá e se tornar um Sub de graça se você tiver o Prime Video vinculado à sua conta da Twitch, meus amigos. Então não percam, porque a gente tá tendo um contato direto com a galera lá que se torna Sub, e tá sendo muito legal. Então vamos lá, meu querido Alanius. O negócio é o seguinte, cara, como a gente já deu introdução no vídeo aí, falando de eles se passarem ali no início em 1617, acho que é isso mesmo, e depois ele dá esse salto pros anos 2000, ficou essa pergunta no ar com relação ao Sub Zero, por que que ele vive tanto e tal. E a gente começou a buscar algumas informações acerca disso, por que que isso acontece? Porque assim, se a gente for dar uma olhada nos jogos antigos ali, o Sub Zero, ele envelhece à medida que o tempo passa, entendeu? Principalmente ali na era clássica. No Mortal Kombat Reboot, eu acho que a gente nem sente tanto, por que eles trocam a aparência do personagem ali do Mortal Kombat 9 pro X. No X ele parece até que deu uma envelhecida, porque ele tá até com barba e tudo mais. Aí, no 11, a gente percebe que ele pode até estar com um aspecto um pouco mais velho, só que assim, eles mudaram bem a aparência do personagem, até mesmo por conta do quesito gráfico, né? Que eles deram uma atualizada, tá mais real, as expressões e tudo mais. Tá com os gráficos mais realistas, é isso que eu quero dizer. Mas, nós temos algumas informações acerca da origem do Sub Zero, né, Alanis? Que pode corroborar um pouco aí, com essa questão dele viver bastante, que eles podem acabar utilizando no filme do Mortal Kombat e ir numa sequência, né, brother? Provavelmente eles já beberam dessa fonte, né? Afinal de contas, a gente vê que os anos se passaram e nada mudou pra ele, né? E a resposta é muito simples, isso acontece porque é o Joe Tasley. O Joe Tasley é zica e ele não envelhece. Essa, inclusive, seria uma ótima explicação, cara. Vou falar de você, seria muito bacana se eles falassem, é porque é o Joe Tasley, acabou. E a gente não quer perder o ator, então ele vive muito. Eu falei, beleza, ok. É isso aí, cara, concordo. Existe uma segunda alternativa, que é uma alternativa que geralmente as pessoas costumam utilizar pra justificar quando elas não gostam de alguma coisa, que é o famoso, porque sim, entendeu? E o Mortal Kombat, ele costuma utilizar muito disso pra algumas coisas no jogo, tá? Mas vamos lá. Eu tô com uma página aqui já pra vocês, do MK Fandom, que eles vão atualizando com relação à história e tudo mais aí, né? À medida que a própria Netherrealm vai trazendo um pouco mais da lore pra nós. E nós temos aqui uma informação que eles adicionaram, ó. Falando o seguinte, Alanis, ó. Os Creole Monsters, eles são originários de Edenia, entendeu? Que a gente sabe muito bem ali que a Kitana vive lá, Sindel vive lá, e a Kitana tem trocentos mil anos de idade. A gente sabe muito bem disso, entendeu? Dez mil. E pra quem não sabe, mano, eles foram exilados de Edenia pela Sindel para Outworld por algum motivo até então desconhecido. E aí muita gente pode comentar, mas pô, isso aí não existia antigamente e tudo mais. Sim, eles foram atualizando a história conforme o tempo foi passando. Vocês lembram que no Mortal Kombat 11 eles mudaram a lore da Sindel? Então, eles podem muito bem ter feito isso com esse arco do Sub-Zero também, né, Alanis? A gente vê dentro de diálogos no Mortal Kombat 11 o lance de que Cryomancer não é da Terra. Eu acho que a Scarlet comenta com o Sub-Zero falando que eles são de Outworld, mas na verdade a gente sabe que eles foram exilados para Outworld, porque eles são de Edenia. Então a ideia é que, de uma forma ou de outra, eles não são da Terra, né? Esse é o ponto básico que a gente pega daí. E tem também um outro diálogo do Sub-Zero com a Sindel, que ela fala que foi ela a responsável por exilar os Cryomancers da Lia, Alanis, entendeu? Então, confiram aí esses diálogos para vocês terem uma noção, se vocês não se lembrarem e tudo mais, e depois a gente volta aqui para poder falar com vocês. Inclusive, Alanis, nosso querido Joe Taslin, ele veio nas redes sociais e ele fez um comentário deveras interessante que nos deixou bastante empolgados também por conta disso. Deixa eu trocar nossa tela novamente aqui para vocês verem, ó, que é o seguinte, cara. O Andrew, que é um cara aqui que também tem um perfil no Twitter e tal, ele comentou sobre isso aqui que a gente acabou de falar para vocês, sobre os Cryomancers serem nativos de Edenia e tudo mais, né? E eles foram banidos lá para Outworld por razões desconhecidas pela Sindel. E aí o próprio Joe Taslin comentou sobre esse tweet falando o seguinte, cara, ó, ele disse que ele espera que um dia eles possam contar essa história sobre o pai dos Cryomancers e tudo mais, sobre a mãe deles, envolvendo também o próprio Kuali Young aí, que é o irmão mais novo do Sub-Zero. Então, assim, cara, eu até comentei aqui embaixo aqui sobre isso aqui também, falando que eles poderiam muito fazer isso acontecer, cara. E realmente é uma história que a gente já falou em outros vídeos aí, que a gente gostaria muito de ver eles reproduzindo, entendeu? Tanto nos cinemas quanto nos jogos e tudo mais. A gente sabe que nos jogos é mais difícil, entendeu? Por conta da continuidade da parada. Mas no cinema isso seria totalmente possível. É só eles não cagarem como eles cagaram com o roteiro do primeiro filme, né, Landis? Sim. Assim, a história do primeiro filme era uma história que podia ser muito boa, faz sentido os caras querem impedir o torneio e tudo mais. Se eles estão querendo impedir o torneio e eles perdem a luta, não conta como derrota. Então, é uma estratégia bem inteligente. O ponto é que, além disso, né, o Joe Taslin também comentou em um outro tweet dele, né, essa questão de que o Sub-Zero viveu bastante porque ele é um Cryomancer. Um ponto que eu queria abrir um parênteses aqui, antes de voltar para o assunto, é o seguinte, a gente vê a evolução do Sub-Zero, né, então primeiro ele tá aparentemente novo, depois ele tá com barba, depois ele tá com uma cara um pouco mais de véio ali e tal, mas isso daí é caracterização de personagem, os caras mudam o ator que eles vão utilizar ali, tanto que tem uma das skins do Sub-Zero que ele tá com uma cara de moleque. Então, eu acho que a aparência dele dentro do jogo, os caras não estão nem aí pra ela, entendeu, pra aparência dele. Eles só querem trazer um personagem com uma aparência legal. Na questão do XL, por exemplo, né, ele com aquela barba cheia, imponente e tal, dá aquela aparência de grande mestre, né, um cara respeitável. Então, talvez seja essa a sua intenção. Mas voltando aqui pro assunto principal, o passado do Sub-Zero é algo que pode ser bastante interessante pra gente, sabe, é tipo, mostrar a Edenia, os Cryomancers em Edenia, qual que era a função deles, o porquê que eles foram banidos, né. Imagina se de repente eles descobrem que a Rainha Sindel não era uma pessoa tão boa quanto se achava, né, e ela acaba percebendo, né, que eles são tipo os Uxirra ali, estão querendo fazer, né, dar um golpe ali e tal, ferrar com ela. O que eles percebem é que ela é uma pessoa extremamente gananciosa e que o Rei Gerald poderia, por algum motivo, correr algum risco, né. E aí, por conta disso, ela vai lá e cria todo um plano pra mandar os Cryomancers embora. Eles vão pra Outworld e depois acabam vindo pra Terra de alguma forma. E aí aparece, né, o pequeno Sub-Zerinho ali, cubinho de gelo pequenininho ali, sendo criado dentro de um Freezer, né. Então imagina que legal que deve ser aí trazer todo o passado do Sub-Zero, cara. Deve ser um negócio muito louco. As primeiras missões dele, fazer um Mythology e tal. Criado dentro de um Freezer foi foda, né. Coitado, mano. Eu não quero nem imaginar como é que foi a vida do Sub-Zero, mano, agora mais. Bom, galera, mas assim, o que a gente consegue pensar de melhor alternativa, pelo menos, né, pra poder justificar o Sub-Zero viver tanto, é essa questão mesmo da sua descendência de Edenia, entendeu. E agora a gente vai ficando por aqui, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido aí esse videozinho, a gente tentando trazer aqui pra vocês uma explicação plausível do porquê que o Sub-Zero vive tanto no filme do Mortal Kombat com base em informações que a gente tem da lore do jogo, inclusive do Mortal Kombat 11 que ele traz pra gente naqueles diálogos que a gente sabe que eles podem ser ou não canônicos, mas alguns ali realmente trazem partes da história pra poder complementar o que a gente vê na lore do jogo também. Mas é isso aí, meus amigos. Deixem aqui embaixo suas opiniões aí, a gente vai adorar ver de todo mundo. E não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou, cê é doce, mulher da Bopinha Esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Gostou, cê é doce, mulher da Bopinha Esquerda e direita de cada um de vocês.